Meu nome é Renan Dunizete e você vai ver o gol que eu fiz agora no final do Carioca. Um abraço. Eu achei um jogo muito trancado no meio, a gente foi bem na marcação, foi bem no ataque, graças a Deus a gente fez o resultado fora de casa, agora na Gávea é tudo nosso. E aí